Olá, meus amados, que bom, que bom que estamos na transmissão na Mira da Saúde. Hoje eu quero apresentar, seria a continuação de tema, já faz bom tempo, sobre edição de genes. Você lembra aquele gene da bactéria, CRISPR, que cientistas descobriram e por causa disto eles receberam o prêmio Nobel de Química de 2020, as duas mulheres. Eu mencionei sobre isto, a edição de genes. Eu quero detalhar um pouco sobre esta edição de genes, para nós entendermos quanta limitação existe. Eu não quero trazer parte negativa dessas pesquisas, desse avanço científico, Mas quero trazer a realidade das pesquisas e as limitações humanas, porque nós realmente achamos que em termos de medicina, em termos de lidar com a saúde, com todo o avanço científico, pesquisas e seus resultados extraordinários, achamos que o homem é capaz de solucionar o próprio problema humano em relação às doenças. Então, nós precisamos cair na realidade, o que o homem pode fazer, o quanto pode fazer e aquilo que também não consegue fazer. Então, repetindo, relembrando um pouco o que já foi falado, este gene, tal de, essa tesoura de genes, que faz a edição de genes, para trocar aquele gene alterados, para corrigir esta alteração e, consequentemente, trazer a cura. Isso realmente é uma descoberta fabulosa, que mereceu o prêmio Nobel, porque vai contribuir grandemente no avanço de tratamento das doenças, muitas, muitas doenças. Pesquisadores acreditam que por volta de 90% das doenças existentes podem ser beneficiados com esta nova tecnologia, esta pesquisa e muitas empresas dos cientistas estão em todos os países que interessam por isto. Estados Unidos, nem se fala, é o país que lidera mais, vem China, hoje já faz muita aplicação ao nível das plantas, para melhorar a produção, melhorar o sabor dos produtos agrícolas. Chineses estão usando esta tecnologia em massa. Vem Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, enfim, todos estes países desenvolvidos estão empenhados para, então, trazer a solução para as doenças dos seres humanos. Agora, vamos entrar em detalhe. Este gen CRISPR é natural de bactéria, bactéria intestinal, tal de E. coli. Esta bactéria possui este gen. Para que serve este gen? Este gen da bactéria é para proteção da bactéria. Quando algum vírus penetra na bactéria para provocar alterações, provocar doenças, que coisa, né? Bactéria também fica doente pelo ataque de vírus, infecção, né? Então, esta bactéria, E. coli, do intestino do ser humano, o que faz? Aciona o gen CRISPR e vai na bactéria e corta. Corta certos lugares de DNA ou RNA do vírus. Por cortar, por cortar, por quebrar o DNA ou RNA do vírus, vírus não tem mais ação. Então, este gen CRISPR na bactéria funciona como se fosse defesa da célula. E o ser humano, então, pesquisadores descobriram, ah, esse CRISPR, depois desenvolveram mais CRISPR, Cas9. Aí eles, então, conseguem cortar exatamente os genes dos animais, do ser humano, das plantas, para modificar. No caso que doença de célula humana ou célula dos animais, primeiramente eles fazem toda a experiência nos animais. Alteração de genes nos animais que provocam certa doença. Então, introduzem este gen da bactéria, CRISPR-Cas9, para poder, então, chegar naquela célula doente. Aquela célula com alteração de genes. Sabe que isso é uma tecnologia, uma engenharia genética tremenda. Me desculpe. Como que o homem consegue fazer? Isso é coisa incrível, não é? Mas aí acontece a primeira limitação. Por exemplo, quando a célula alterada seja aqui do cérebro, neurônio está, algum gen alterado. Então, o homem vai introduzir esse editor de genes, por exemplo, CRISPR-Cas9, para que este gene vá para neurônio e corte aquela parte alterada de tal gene. Isso pode acontecer com células de pâncreas, células dos rins, vários outros tipos de células que compõem o nosso organismo. Sabe que nem sempre esse CRISPR-Cas9 vai exatamente naquele local alterado. Então, o homem tem, hoje, tem esta realidade de dificuldade de enviar essa tesoura para poder corrigir células alteradas. Isso é uma limitação que apareceu. Estão trabalhando, pesquisando arduamente para que este gene tesoura, CRISPR-Cas9, vai exatamente para aquelas células que estão alteradas. Tem que resolver. Ainda não estão seguros que 100% vai alcançar o alvo, células alteradas. Depois, este próprio gene CRISPR-Cas9, chega lá, pode cortar o gene que não seja alterado. Existe esta outra possibilidade. Que coisa, não é? Existe. Bom, não é que eu que quero que aconteça isto, mas é uma limitação. E depois de cortar, vamos supor, cortou a parte alterada. É 100% que esta parte alterada vai ser corrigida à original? Cientistas acreditam que sim. Mas pode não acontecer também. E maior limitação. Maior limitação nesta tecnologia é que não está mexendo com a causa A causa que provocou a alteração. Você percebe disto? Espero que sim. Embora recebesse prêmio Nobel, E pesquisadores estão arduamente trabalhando para solucionar suas limitações, Ainda vai demorar alguns anos para que esta tecnologia, Este tipo de tratamento, realmente fosse algo que seja comum no tratamento de muitas e muitas doenças. E por fim, Isso não é questão de tecnologia, Mas o valor, preço de tratamento. Preço de tratamento é exorbitante. Simplesmente somente aquela classe das pessoas que tem um recurso tremendo. Talvez 1% da população humana tenha alcance para pagar o valor desse tratamento. Caríssimo, caríssimo. Para a maioria absoluta, Não tem como ser beneficiado por esta nova tecnologia com suas limitações. Bom, interessante, né? O ser humano sempre faz isto. Observa e vê o acontecimento. Os fenômenos e aplica. Por exemplo, na bactéria E. coli, CRISPR-Cas9 é normal? Existe? Claro que existe. Não é que cientistas te colocaram nessa bactéria CRISPR-Cas9? Não. Já existe. O homem simplesmente descobre e quer aplicar. Então, vou fazer a pergunta. Como que essa bactéria E. coli por si só? Consegue ter este gene CRISPR-Cas9 é que consegue reconhecer quando o vírus entra e aciona ou ativa aquele gene para que funcione? Como que a bactéria consegue fazer isso sozinho? Então, dentro do entendimento da ciência que está baseada na evolução, a bactéria por si só faz tudo isto. Precisa ter muita fé para aceitar isto. Eu não consigo aceitar. Eu quero apresentar alguns dados. Isso nos animais. Ser humano. Principalmente ser humano. Coisa impressionante que cientistas descobriram e infelizmente ainda não conseguem aplicar por não acreditar, por duvidar, por ser limitados. Quando não entende, não consegue fazer, então duvida, mesmo que aconteça, ignora. Essa parte que eu quero apresentar para vocês. Vamos para o computador. Os dados. Aqui está o papel científico. Este artigo científico eu descobri na revista Nature. Na revista Nature de 30 de janeiro de 2003. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Talvez para vocês não estão aparecendo. Mas vou mostrar, então, a parte de... Interessante. Não está aparecendo esta parte na tela. Tudo bem. Mas aqui está aparecendo. Reparo do DNA. Alerta ao dano. Aqui, essa parte, então, explica. Radiação e outras influências danosas frequentemente danificam nossos genes. Nossos genes. Potencialmente causando doenças tais como câncer. A nova pesquisa revela o surpreendente mecanismo que notifica ao sistema de defesa da célula sobre dano de DNA. Deu para entender? Dentro do nosso organismo, existe este mecanismo. Este mecanismo. Coisa impressionante, meus amados. Dentro da célula, existe este mecanismo que avisa, alerta, notifica o que está acontecendo a cada instante. Se ocorrer o dano, por exemplo, quando você acabou de fazer um raio-x de tórax. Por quê? Está tossindo, está com febre, está com catarro. Então, você foi no médico e médico na emergência, então pediu um raio-x de tórax porque suspeitou de, talvez, pneumonia. Aí, você tirou chapa, respirou fundo, deu uma parada, técnico, clique. Aí, daqui a pouco, aparece raio-x. Você sentiu que irradiação-x passou pelas suas células do tórax? Não. Mas raio-x passou. Tanto que aparece a foto, a chapa, não é? Esta irradiação-x, que é uma onda cultíssima, altamente energética, ao atravessar todo o seu tórax, alterou grandemente suas células. Portanto, danificou tremendas a ponto de, então, aparecer células cancerosas. Sim, aparecem células cancerosas quando você toma esta quantidade de irradiação para tirar um raio-x, raio-x simples de tórax. Não é para amedrontar. Isso é uma realidade. Então, quando isso acontecer, imediatamente este mecanismo é acionado e avisa, avisa para sistema de defesa da sua célula, dizendo que ocorreu este estrago, quebrou. Mas sabe o que acontece? Quando ocorre este aviso, vamos lá? Vamos numa outra figura. Acontece o seguinte. Está observando aqui. Aqui não mostra... Aqui, sim. Está mostrando este gen. Este gen. Seguinte. Eu vou ampliar. Este gen. Aponta. Opa! Aqui está com problema. Quebrou. Este único par de bases, entre 3 bilhões em cada célula, exatamente aponta aquele par de bases, ou DNA, que está quebrado. Sabe o que faz depois? Tira toda a parte quebrada. Deixa livre. Aí vem outro gen, trazendo peça original. E, então, substitui. Coloca naquele espaço agora livre, porque foi removida a peça. E depois, sabe o que acontece? Vem outro gen e a junta. Bota a força, a junta, para voltar ao original. Assim que ocorre o reparo do DNA. Quando ocorre o reparo do DNA, o que acontece? Célula volta a funcionar normal. Que maravilha, né? Precisa de edição de genes? Não há nenhuma necessidade para fazer isto. Porque tudo isso está programado para acontecer. Coisa impressionante, meus amados. Então, vocês precisam entender que no organismo existe este sistema perfeito para reparar todos os genes. Antes de homem introduzir qualquer, qualquer tesoura para, então, cortar a parte alterada com suas limitações terríveis que ainda existem, dentro da sua célula já acontece isto, meus amados. Então, fique feliz, fique feliz. Eu quero mostrar mais alguns dados, só para você ficar não preocupado. Porque quando eu vejo esses dados, eu fico sobremaneira feliz. Aqui é outro artigo da revista Nature, de 2004. Eu vou mostrar só essa parte negrito. Quando ocorre a quebra de DNA, seu dupla hélice, isso tem que ser lidado com rapidez, porque se continuar quebrado, é doença. Uma das estruturas da maquinaria celular responsável pelo reparo agora é revelado, oferecendo um insight. Essa aqui é uma velocidade e a flexibilidade impressionante. Velocidade impressionante e também a flexibilidade. O que quer dizer isto? Não existe erro ou falha, vai exatamente aquele local alterado, danificado, que foi alertado e corrige, corrige. Mais uma vez alegre. Aí eu quero mostrar o próximo slide, onde mostra aqui, este artigo é de 2009, da Universidade de Califórnia, campus de San Diego. O que que cientistas então descobriram? Aqui não está mostrando a parte de baixo, que pena. Parte de baixo, o que que será, por que será que não está mostrando aqui? Ah sim, porque estava aumentado. Vocês estão lendo aqui? Quantos genes estão envolvidos no caso de ser humano? Em torno de quinhentos a mil genes estão envolvidos para proteger contra alteração genética, para evitar que doenças apareçam. Meus amados, vocês gostariam de ficar felizes da vida? Meus amados, eu estou seguro e segura. Que coisa maravilhosa. Simplesmente, o nosso Criador colocou dentro de cada célula, ao criar, quinhentos a mil genes. Isso ao nível da descoberta dos cientistas, para proteger, para reparar contra qualquer alteração genética. A vontade do Criador era que ser humano, ninguém, nenhum ser humano ficasse doente, experimentasse a morte, experimentasse a morte, assim, vivesse eternamente, sem nenhuma alteração de genes. Isso é vontade. Só que esta vontade do Criador foi, como eu diria, atrapalhada por causa de um intruso, o inimigo, a serpente, e hoje, então, o diabo está trazendo tantas, tantas alterações nas nossas células e provoca as doenças. E ser humano, sem reconhecer o Criador, com sua inteligência própria, com seu conhecimento, está tentando ajudar a alteração que Satanás provocou. Na realidade, isso é impossível, porque Satanás, antes de tornar adversário, inimigo de Deus, ele foi criado como um anjo extraordinariamente sábio, inteligente. Não há nenhuma comparação com o ser humano, a sua inteligência. Por causa disto, nenhum ser humano consegue alcançar as destruições que ele faz e que tenta recuperar. Não tem como. Eu sou muito categórico nesse aspecto. Por causa disto, o ser humano é tão limitado, tão limitado. Mas o nosso Criador nos mostra como ele pode fazer e como ele quer fazer. Eu vou mostrar uma passagem da Bíblia, a verdade bíblica, para que nós fiquemos mais sossegados. O nosso Criador, então, nos convida. Provérbios, capítulo 3, verso 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme a Jeová e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Veja só. A Bíblia nos convida para nós não ficarmos sábios ou confiantes com nossos próprios conhecimentos, nossa sabedoria humana limitada. Não. Mas sim, temer a Jeová. Aceitar o que Jeová faz. Quando isso acontece, isso será saúde. Saúde ao nível da célula. Olha, medula para os teus ossos. Meus amados, isso é bom demais, não é? Eu fico tão agradecido, tão feliz, tão sossegado, porque é o nosso Deus que criou, que clica cada gen quando é necessário. Meus amados, até clica o gen da bactéria para destruir o vírus quando entra na bactéria. Que coisa tremenda. E você que foi criado a sua imagem, conforme a sua semelhança, e que deu o seu filho unigênito para morrer, para resgatar, para comprar você e eu com seu sangue. Como que este Criador vai nos deixar sofrer um de seu filho? Isso não é sua vontade. Eu sei que inimigo, ele que nos enganou, fez cair na morte, fez pecar, afastar do Criador. Ele acusa para que deixe sofrer, para eu duvidar dos cuidados do meu Criador. Mas, meus amados, não duvidemos. Vamos confiar, porque ele é bom. Ele cuida até a bactéria que está no seu intestino grosso. Que coisa extraordinária. Aleluia! Vamos agradecer? Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor cuida até as bactérias. Tem que cuidar para que tenha uma harmonia dentro do nosso organismo. Pai, diante do tanto amor, seu amor incondicional e seus cuidados, que nós jamais duvidemos, sua obra, seu trabalho em cada célula dentro de nós. E assim desfrutemos a paz, o descanso. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!